E aí Galera, tô com o Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Undown, galera Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar dois vídeos monstruosos aí sobre a atualização, beleza? Acompanhe que tá bem legal E hoje a gente vai fazer as missões novas aqui que apareceu Cara, tem muita novidade aqui que ele tá até perdido por onde começar Vamos começar aqui primeiro por isso daqui, tá galera? Este login de sete dias aqui a gente já recolheu Gravei um vídeo aqui bem legal mostrando também o outro login que a gente tem aqui E vamos fazer essa daqui agora, tá? Vamos colocar essa aqui, eu tô usando a versão, galera, em inglês, tá? Eu vou mudar aqui para a versão espanhol para ficar mais fácil aí para a geral entender, beleza? Deixa eu só ver aqui como é que vai aparecer a missão aqui, tá? Qualquer coisa eu mudo depois, beleza? Deixa eu ver aqui, vamos carregar Tá, ó, ele vai aparecer bem aqui próximo, tá galera? A menininha vai estar ali, beleza? Eu vou mudar a versão aqui, tá? E já volto com vocês Tio, galera, já fiz a alteração aqui agora, tá? Agora vamos fazer a missão ali com a bonitinha, certo? Essa é a primeira ali, tem a fúria do deserto também, tá? Tem bastante missões aí para a gente poder estar fazendo Olha os negócios que estão ali no chão ali, beleza? Vamos conversar aqui com ela, tá? Ó, tem um lequezinho maroto ali, beleza? Aqui, Aristus Ah, busque pelos tesouros na praia, tá? Deixa eu colocar aqui, buscar, beleza? Olha aqui, então tem um monte aqui no chão, tá? Ou a gente pode estar pedindo, galera, é... Para a galera da camp aqui, né? O pessoal estava até pedindo ali e tudo mais, ó Então conseguimos esse Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa Vamos, mano, vamos vasculhar tudo isso daqui, tá? Vamos pegar tudo, ó Caranguejo, tá? Beleza? Não deixa nada no chão, galera Ó, tem mais aqui Mais uma concha, tá? Bem legal, beleza? E a galera que estiver precisando da camp aí, ó É só pedir Cara, eu vou pegar isso daqui, beleza? O máximo que puder, né, galera? Olha isso daí, ó Parece que não tem fim, mano Ó, tem isso daqui também, tá? Eu vou ficar recolhendo isso daqui, galera Até o máximo que eu puder Vamos ver quantos que a gente consegue aqui Ó, esse aqui já foi, tá? Tem mais um aqui, ó Eu acho que já era Ó, concluímos ali, ó Tá? Tesouros desconhecidos Eu acredito que... Ó, não dá mais, tá? Não dá mais Ah, eu pensei... Eu já ia até parar aqui, galera Eu tô pensando que é assim, né, Dark? Vai chegar aí, vai catar tudo, né? Deixa eu ver Vamos ver aqui Se a gente completou alguma coisa aqui, tá? Ó, vamos omitir Tá? Ingressar Vamos... Ah, é entregar o tesouro Vamos ver se vai agora, tá? É nesse cito A entrada do mar Parece que não tem estudo, tá? A gente não tem tudo aqui, galera Beleza? Deixa eu ver o que tá faltando aqui Certo? A gente clica aqui, galera Ó, ó Tá faltando aqui Esse, tá? Solicitar É... Na campi Deixa eu ver o que que tá... É o coral, né? Que tá pedindo pra gente pegar aqui, ó Coral Solicitar Coral Ó, entreguei na campi E esse daqui solicitei também, tá? Ó, a gente não pode solicitar tudo, tá? É... Deixa eu mandar aqui na campi aqui Se precisar de algum eu tenho aqui, ó Certo? E solicitei aqui também, beleza? Depois a galera ajuda aí E quem precisar também, certo? A gente consegue tá ajudando, beleza? Tesouros obtidos aí Esse daqui eu não vou conseguir Ó, tesouros sextantes, tá? Que tá faltando aqui esses dois Beleza? Deixa eu ver aqui agora O que mais que tem pra gente poder tá pegando aqui, ó Liberou essa parte aqui, tá? O prêmio Ah, a gente pegou oito aqui, galera Vamos sortear uma cápsula aqui pra ver o que vem? Ó, então conseguimos uma premiação aqui, tá? A gente tem sete Precisa de oito, tá? Beleza? Vamos ver o que mais tem aqui Esse aqui a gente já pegou Tesouro Tá? Por hora é isso daqui E tem as missões diárias aqui Pra gente poder tá ganhando mais casquinhas de sorvete, tá? Beleza? Então essa missão aqui é isso agora Deixa eu mandar aqui É... Pra ver se a galera tem E a premiação vai ser isso daqui, tá? Galera, ó Um pacote básico de seleção de materiais aí, beleza? E... Cupons Certo? A gente vai ganhar aí, tá? Então a gente consegue tá juntando isso daqui É... E a galera vai fortalecendo Vamos ver as próximas missões aqui Que tem pra gente poder tá fazendo Galera, ó Tem essa daqui É... Preparando A gente já fez Completado Já fez esse, tá? Esse daqui Acredito que a gente já tenha feito também No... No primeiro É... É isso mesmo, tá? Tem que fazer as outras aqui Pra tá ganhando Mais medalhas Essa daqui, tá? A estação de intercâmbio Essa daqui é a premiação Certo? Muito bom Eu acho que eu tenho umas medalhas Essa daqui guardada, tá? Galera, lá no meu baú Vou dar uma olhadinha depois Tá? Isso daqui Galera, complete Missões diárias Tá? Completíssimo Macro Tá? Ah, ainda tem o horário aqui Pra gente poder tá fazendo Tá, galera? Beleza? Não tá liberada Essa daqui ainda Ó, tem o horário ali Às 17 horas Beleza? Qualquer coisa eu gravo aqui Coloco Eu coloco no... Nessa parte aqui do vídeo Tá? Eu faço um corte aqui E coloco nessa parte do vídeo Só a gameplay Tá ok? Tá ok? Vamos lá. 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 Vamos lá.